Amigos do canal, estamos aqui no Shopping Royal Plaza, em Londrina. Olha que lindo a árvore de Natal, que está aqui esse ano na cidade. Vou mostrar para vocês que está a coisa mais linda. Olha os detalhes da árvore de Natal e os detalhes de Natal aqui no Shopping. Acabamos de sair do Shopping Royal Plaza e estamos agora aqui no Calçadão, Avenida Paraná. É o coração do centro de Londrina, recheado de lojas, recheado de comércio. E agora nós vamos descer pegando a Avenida São Paulo. Está um dia de sol, calor aqui em Londrina e está ventando bastante. Avenida São Paulo, ela cruza com a Rua Sergipe. E após a Rua Sergipe, é a Rua Benjamin Constant, onde fica o Terminal Urbano de Londrina, o Terminal Central. Estão filmando para colocar a Rua Sergipe. Estamos passeando no centro de Londrina. Estamos passeando no centro de Londrina. Gente, o vídeo ficou curto. Eu estou aproveitando muito mais do passeio do que gravar. Mas eu não poderia deixar de registrar essas imagens do centro de Londrina para vocês. Espero demais que vocês gostaram. Deixe o joinha e até a próxima.